Já estamos ao vivo, bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas, que bom revê-los de novo aqui nessa, durante essa pandemia, que está nos afligindo em toda a população brasileira e brasileira. Vamos fazer a nossa primeira sessão virtual. Antes de começar a sessão, eu queria dar um bom dia e agradecer a presença de todos. Tinha alguma, antes de a gente iniciar a sessão, seria a sessão, a primeira sessão virtual do Tribunal de Contas do Estado do Acre, nós tínhamos alguns atos a ser ratificados pelo pleno do tribunal. O primeiro ato é o ato número 1. Todos vocês já têm conhecimento, já foi publicado, e eu gostaria de ter a ratificação do pleno. O ato número 1, o ato número 2 e o ato número 3. O ato número 1 dispõe sobre o dever de transparência das despesas públicas durante a pandemia do coronavírus COVID-19, conforme preceitua a lei 13.979. Esse é o ato número 1. O ato número 2 dispõe sobre o dever de transparência das despesas públicas durante a pandemia do coronavírus, durante a pandemia do coronavírus, está repetido aqui? Conforme preceitua a lei 13.979. Acho que aqui ficou repetido, né? O ato número 2 seria a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus COVID-19. E o ato número 3 dispõe sobre a instituição das sessões virtuais em substituição às sessões presenciais, exclusivamente durante o período de isolamento social. Então, eu gostaria de botar esses três atos que foram expedidos pela presidência para que fosse ratificado pelo pleno. Eu ouço o Ministério Público. Senhor Presidente, os três atos já são de conhecimento ministerial, já foram discutidos previamente e o parecer ministerial é de acordo pela aprovação dos três. Eu ouço agora o Conselheiro José Augusto. De acordo, Excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Fico, Sr. Presidente. De acordo. Conselheiro Antônio Malheiro. Pela aprovação, Excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Da mesma forma. Conselheira Ducineia Benício. Pela aprovação, Excelência. Conselheira Nalu Maria. Pela aprovação, Sr. Presidente. Eu agradeço, então. Eu acho que, como está o coro completo, a Conselheira Jesus fica a próxima, quando ela for julgar os processos dela. Então, eu agradeço a todos e está aprovado os três atos e criado a nossa sessão virtual do Tribunal de Contas no Estado do Acre. Feito isso, temos a ata a ser aprovada da sessão 1399 deste plenário, de 19 de março de 2020. Aqueles que concordarem, fiquem como estão, sem nenhuma divulgação. Aprovada, então, a ata 1399, de 19 de março de 2020. Então, passamos agora à sessão 1400, do dia 30 de abril de 2020. Temos julgamento de processo. E o primeiro processo é o processo 24607, que tem como relator, a Excelência, o Conselheiro José Aldu. Então, eu passo a palavra. Agradeço a Excelência, nobre Procurador João, senhoras Conselheiras e senhores Conselheiros. Senhor presidente, antes de iniciar o voto, quero dizer da satisfação de participar da primeira sessão dessa ordem. Como sempre, graças a Deus e saudáveis todos nós, fazendo história, mais uma vez, pelo nosso tribunal. Pergunto se estou sendo bem ouvido. Sim, na minha parte, você está muito bem ouvido. Perfeito, então, agradeço a Excelência e prossigo ao relatório do processo 24607, que trata-se de um monitoramento da auditoria operacional dos regimes próprios de presidência social. Autodiginado pela Circular Interno nº 36, 2018, a diretoria da DAFO, que por sua vez emitiu a CI nº 350, barra 2018, a presidência do tribunal, solicitando a autuação de processo de monitoramento da auditoria operacional dos regimes próprios de previdência social para o Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RB Prev, considerando a apresentação do plano de ação nos termos do Acordo nº 10573-2017, plenário, o que foi autorizado conforme expressa o despacho de folhas 04 do processo 24533-2018 e 80. A menina do Feita DAFO, a terceira IGCE, elaborou um relatório conclusivo de auditoria de natureza operacional dos regimes próprios da Previdência do Estado do Acre de folhas 54, barra 163, determinando que o gestor da RB Prev elabore plano de ação no prazo de 90 dias, com a concordância do Prefeito Municipal de Rio Branco, acompanhado de cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações e determinações elencadas no item 8.2, ou de adoção de outras ações alternativas que resultem nos propósitos almanjados. Após essa data, foi acostada a documentação de folhas 164, barra 2001, aos autos, em que a menina da DAFO, a terceira IGCE, elaborou um relatório conclusivo de monitoramento de folhas 262, barra 273, concluindo que, aspas, análise do grau de implementação, mostrou que, descorridos aproximadamente dois anos da edição do Acordo térmio 173, barra 2017, de maneira geral, foram adotadas medidas no sentido de cumprir as determinações e recomendações propostas pelo tribunal, tanto que 55,56% foram implementados, 33,33% estão em implementação e 11,11% das recomendações estão parcialmente implementadas, fecha aspas. O candidato feito ao Ministério Público de Contas, o senhor justiço procurador Mário Sérgio Nery Liveira, se pronunciou as folhas 277, barra 279, dos autos, excelência, é o relatório. A palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, seu presidente. Trata-se de desdobramento do monitoramento da Auditoria Operacional de 2015, dos regimes próprios de Previdência Social da jurisdição deste TCE, ou seja, o Arco Previdência do Estado e o RB Preve no município de Rio Branco, decorrente do acordo de cooperação entre o Tribunal de Contas da União, o Instituto Rui Barbosa, a Atricom e 29 Tribunais de Contas brasileiros. No exame dos requisitos de governança e gestão, base cadastral, avaliação atuarial e investimento dos referidos regimes, resultaram os seguintes achados. No Arco Previdência, fragilidade relacionada à governança, baixo grau de autonomia, quanto à manutenção de dados, cálculo de contribuição e conferência de pagamentos, base cadastral incompleta e desatualizada, premissa de juros da avaliação incompatível com a carteira de investimentos e com a realidade do mercado, falta de plano de amortização para equacionar o déficit atuarial, indicado no parecer dos exercícios de 2012 a 2015, na avaliação atuarial de 2015, houve discrepância entre a hipótese adotada para a projeção real dos salários e aquela efetivamente realizada. Ausência de envio do demonstrativo das informações previdenciárias e repasse atinente ao sexto trimestre de 2015 para o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Divergência entre os valores das bases de cálculo e repasse das contribuições informadas, o demonstrativo de informações previdenciárias e repasse e os registrados nas respectivas folhas de pagamento dos órgãos e poderes. Ausência de transparência nas informações de investimento e falta de instalação do Comitê de Investimentos. Com relação ao R&B prévio, foram encontradas os seguintes achados. Fragilidades relacionadas à governança, fragilidade na conferência do cálculo das contribuições dos segurados ativos e patronal dos poderes, de forma detalhada, premissa de juros da avaliação atuarial incompatível com a carteira de investimentos e com a realidade do mercado. Ausência de crescimento real dos salários dos servidores ativos do município nos exercícios de 2012 a 2015 e inconsistência entre os valores das bases de cálculo das contribuições da DIP e os registrados na folha de pagamento dos poderes. Devidamente notificadas ambas as entidades a respeito do diagnóstico, o então diretor-presidente do Acre Previdência, senhor José de Anchieta Batista, não contestou as conclusões da auditoria e nada mais acrescentou. O representante do R&B prévio, à época, senhor Francisco Evandro Rosas da Costa, protocolou informações sobre medidas relacionadas aos achados, mas a instrução manteve as recomendações produzidas. A Corte, através do Acordo nº 10.573, de 2017, acolheu os encaminhamentos e recomendações da DAFO e cobrou a elaboração de plano de ação no prazo de 90 dias para a implementação das correções. Então, este objeto pisa apurar o que foi feito diante dessa recomendação de 90 dias do Tribunal para a implementação das correções. Há informações neste feito apenas do R&B prévio, porque o Acre Previdência não demonstrou as providências a seu cargo. No tocante à Previdência da Capital, consta que o plano de ação foi implantado, bem como foi atendida boa parte das exigências, equivalentes a 55,56% do que foi cobrado, estando em curso o equacionamento das recomendações sobre as letras B, C, D e F, conforme detalhamento às folhas 264, 273. Segundo a melhor doutrina, a fiscalização dos regimes próprios de Previdência necessita envolver direito financeiro, a contabilidade pública e, principalmente, a integridade da gestão previdenciária, compliance, que, por sua vez, devem se basear em padrões de governança e conformidade para assegurar boas práticas de uso e controle dos recursos pertinentes. O aspecto de maior importância é a avaliação do complexo equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas, o que exige capacitação de pessoal e instrumentação tecnológica. Outros elementos desafiam a atuação deste controle, como, por exemplo, a avaliação material das aplicações financeiras e não apenas o seu enquadramento nos limites da resolução número 3922 de 2010 do Conselho Monetário Nacional, que manda que esses recursos sejam aplicados em renda fixa, renda variável e mercado imobiliário. não se deve descuidar também da cobrança da efetiva participação de todos os membros do Conselho de Investimentos ou órgão equivalente em relação a todas as movimentações realizadas. Ante a notória existência ou possibilidade de déficit previdenciário, compete ao controle externo vislumbrar alternativas para equacionar. O parcelamento e reparcelamento entre os entes federativos e a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda deve merecer consistente avaliação e monitoramento para fins de eventual sancionamento de responsáveis pela geração de débito previdenciário. Há que se combater a falta de repasse integral das contribuições previdenciárias patronal e dos servidores, de maneira que se opere adequadamente a responsabilidade subsidiária dos entes em caso de insuficiência de recursos. Cumpre aos tribunais de contas, sob pena de omissão, a tarefa de velar pela guarda e utilização republicana dos recursos previdenciários, a fim de que estes não faltem para o pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios próprios para as presentes e futuras gerações, como devida retribuição pelo encerramento de seu ciclo de contribuição funcional, segurança jurídica e crença no poder público. A terceira IGCE, em suma, sugeriu o encerramento deste feito sobre a perspectiva do atingimento de seus objetivos. No entanto, postulamos o permanente acompanhamento da gestão dos referidos institutos mediante a instauração de novos processos, sem prejuízo da responsabilização do gestor do Acre Previdência implicado pelo descumprimento do Acordo 10.573-2017, conforme a alusão de Folhas 2 e 3. Este é o parecer da lágrima do procurador, Mário Sérgio Nery, de Oliveira. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência, e prossigo. Trata-se de desdobramento, entre parênteses, monitoramento de auditoria operacional de 2015 dos regimes próprios de Previdência Social da jurisdição deste TCE, fecha parênteses, e abre parênteses, do Acre Previdência, Estado, RB Previo e Rio Branco, fecha parênteses, decorrente de acordo de cooperação entre TCU Instituto Rui Barbosa, Atricom e 29 Tribunários de Contas Brasileiros, que formam o Sistema Integrado de Fiscalização. Após análise, a terceira inspetoria sugere o encerramento deste processo, tendo em vista o atingimento de seus objetivos. Diante desses fatos, excelência, eu voto dois pontos. Concordo com o Ministério de Público de Contas, que postula o permanente acompanhamento da gestão dos referidos institutos, mediante a instalação de novos processos, sem prejuízo da responsabilização do gestor do Acre Previdência, implicado pelo descumprimento do Acordo 10.573-2017, conforme a alusão de Folhas 2 e 3. E após a sua formalidade de estilo, excelências, pelo arquivamento do presente feito, é o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, da mesma forma, aí até interessante a colocação do doutor Parque, da necessidade da fiscalização por parte do controle externo, mas aqui a nossa experiência nos fez ver que a voz do povo, certo ou errado, só o tempo virá, ela fica acima de tudo até da vontade de controle. Então, algumas medidas que às vezes atrapalham o equilíbrio das contas nos institutos independem da vontade e do controle, mesmo que o controle às vezes até indique, são medidas que poderão, que o caixa e a força e a fortaleza do instituto não tem condição de arcar. Então, a nossa experiência nos mostrou que, nesse sentido, nós não devemos, como não fizemos, interferir na vontade do povo, emanado através dos seus representantes, mas de alguma forma ela é que vai preponderar e às vezes ela é tão intensa que pode até prejudicar os institutos, como foi o caso do Acre Previdência e que se vislumbrou a longo prazo, mas em função do nosso trabalho que nós temos que fazer é exatamente isso e nesse sentido acompanho na íntegra o voto do nobre relator. conselheiro Rono Polanco. Senhor presidente, nobre conselheiro, conselheiro, nobre procurador, colega Érica, realmente a avaliação do conselheiro Malheiro é interessante e a posição do Ministério Público, mas essa questão do Acre Previdência é uma morte anunciada, ou seja, eu me lembro que estava na Assembleia Legislativa, quando a gente discutia em 96, 97, o percentual que era destinado à parte patronal era menos dos 20% que tocava ao regime geral. Em 99, chegava a 12%, hoje acho que está em 14%, inviável, ou seja, nós sabíamos que iríamos chegar a esse estágio. É interessante que agora se faz uma auditoria operacional e temos que dar uma saída, mas de cara já sabemos que o orçamento fiscal vai ter que cobrir o orçamento previdenciário, como está bem demonstrando aí a auditoria. mas é o nosso futuro que a gente tem que agora se prevenir para daqui para frente, doravante, a gente fazer acompanhamento sistemático da parte previdenciária. Mas é isso, o acompanhamento e parabenizar essa iniciativa do Sistema de Controle de Contas junto com o TCU, acompanhando na íntegra o voto do relator. Conselheira do Cineia, Benício. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, procurador, eu acho importante parabenizar a iniciativa da Tricom, do IRB e do TCU, mas uma coisa eu acho que é pertinente colocar, foi o papel da Dada eu lembro porque era muito difícil, nós nunca tínhamos feito esse tipo de auditoria. Tinha algumas pessoas, tínhamos uma dificuldade muito grande porque era a primeira e principalmente a primeira para a gente. Então, assim, parabenizar a equipe, lembro bem da Magali, e parabenizar a todos da DAFO do empenho que foi para essa auditoria. Uma auditoria difícil porque era uma auditoria operacional, envolvia todos os tribunais, inclusive o TCU, os encontros eram difíceis porque alguns eram presenciais, outros não, as orientações vinham em forma de questionário, então, parabenizar a DAFO por esse trabalho. E volto para o relatório com aquele ... Pois não, conselheira Nalu? Não está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode conseguir, pode terminar seu voto. só queria continuar dizendo desse entendimento que, com certeza, o relator pegou, que é da continuação desse trabalho. A iniciativa do Ministério Público de Contas em colocar esse ponto é muito importante. Então, na íntegra. aprovado por unanimidade... Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, anode procurador. Consta da parte final do voto do conselheiro relator a responsabilização do gestor do Acre Previdência por descumprimento aos itens 2 e 3 do acordo. Na verdade, esse procedimento é um procedimento de acompanhamento em razão das recomendações feitas através do Acordo 10.573 de 2017 e somente o gestor do RB Preve respondeu. O tribunal deu 90 dias de prazo. O Ministério Público de Contas propôs a responsabilização do gestor do Acre Previdência que não respondeu e não adotou medida nenhuma em cumprimento à decisão do tribunal naquele prazo de 90 dias que foi concedido. O conselheiro relator acompanhou o parecer ministerial propondo a responsabilização mas não disse como se daria essa responsabilização. A teó do artigo 89 inciso 4 da lei orgânica deste tribunal a descumprimento da decisão da corte é punível com a sanção de multa. Então eu queria que só esclarecesse a minha intervenção nesse sentido. Como é que ficaria a decisão que a decisão disse pela responsabilização do gestor do Acre Previdência mas não disse como se daria essa responsabilização. Muito obrigado. Ouço o nobre relator qual a responsabilização ou não tem? Eu botei o voto excelência. Não deu. Os nobres conselheiros continuam com o relator? Continuo com o meu voto é o voto do relator. Todos com o relator? Excelência o meu voto acompanha o nobre relator exatamente porque ele também não tem a punição porque esse estágio do Acre Previdência que às vezes leva o gestor até não conseguir fazer nenhum movimento de salvação imediato do Instituto é consequência de atos que não são oriundos dele então algumas ações que a gente possa determinar como plano emergencial e essa situação ele não vai conseguir fazer porque isso é uma política de governo e não mais da instituição então entendo como o nobre relator precisamos acompanhar e como o doutor vai aqui acompanhar mas não cabe a questão para o gestor no meu entender então o voto dessa forma todos têm o mesmo entendimento do relator certo? A possibilidade dos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 136 425 tem como relatou agora o conselheiro Antônio Malheira que eu passo a palavra Obrigado excelência trato o presente processo de consulta formulada pela Secretaria Estadual da Fazenda na pessoa da sua então secretária senhora senhora Maria Plácio Dias e pela secretária de planejamento de gestão senhora Maria Alice Melo de Araújo conseguindo esse questionamento se era possível a existência de rubricas intraorçamentárias de receita e despesa na norma que vier a efetuar a desvinculação da receita com impostos taxas e multas nos termos do artigo 76-A do ADCT da Constituição Federal a fim de permitir a correta execução orçamentária e se possível qual a natureza da despesa a ser utilizada e o terceiro item do questionamento da consulta se no caso de não existência de rubricas intraorçamentárias com esse fim de que forma deveria então ser executada a desvinculação de receita a primeira inspetoria apresentou relatório técnico apresentando roteiro de contabilização e análise quanto aos questionamentos dos consolentes onde resumidamente expõem pela impossibilidade de desvinculação das receitas através de operações intraorçamentárias mas sendo possível pela criação de fonte específica de recurso quanto a classificação da despesa em sua natureza esta deve se dar que esta deveria se dar de acordo com o gasto realizado esta consulta está amarrada no fato de que no final do ano início do ano houve uma permissão federal para desvinculação de receitas para reforço do orçamento e aqui é o caso específico do DETRAN que contabilizou receita e através desta alteração desta mudança aqui eles queriam fazer uma mudança da vinculação da receita do DETRAN a aplicação do DETRAN transferindo isso para o tesouro e qual foi a colocação do tribunal em função desta permissão agora legal isso seria possível mas não através de contas intraorçamentárias porque aí nós teríamos uma contabilização em dobro da receita então a resposta mais ou menos vai ser nesse sentido o doutor Paquês que o senhor também bem através do seu procurador-chefe doutor João Exito e Melo Neto é um relatório excelência a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de consulta apresentada a esta corte pela senhora Semiramis Maria Plácio do Dia secretária de Estado da Fazenda em conjunto com a secretária de Estado de Planejamento e Gestão senhora Maria Alice Mello de Araújo suscitando questionamentos acerca da execução orçamentária decorrente da desvinculação de receita de impostos taxas multas e outras receitas correntes prevista no artigo 76A do ato das disposições constitucionais transitórias a demanda foi apresentada por documento assinado pelas consulentes adequadamente formulado com indicação precisa do seu objeto instruído com parecer jurídico contábil cumprindo assim os requisitos estabelecidos no artigo 142 do regimento interno local a dúvida reporta-se especificamente ao rito da execução orçamentária dos recursos porventura desvinculados sob erédito do disposto no artigo 76A do ADCT questionam-se a norma que vier a efetuar tal desvinculação poderá trazer indicação específica de rubricas intraorçamentárias de receita e despesa e nesse caso qual seria a natureza de despesa ser utilizada por fim indagam a forma de execução da citada desvinculação caso inexistam as citadas rubricas intraorçamentárias encaminhado à instrução a área técnica da primeira IGCE inicia sua análise ressaltando que o tema em questão já foi objeto de discussões nos grupos técnicos e consultivos da Secretaria do Tesouro Nacional posto que são os responsáveis por subsidiar as orientações normativas daquele órgão relativas a contas públicas com vistas à redução de divergências e duplicidades garantindo a transparência da gestão contábil e fiscal a racionalização de custos nos entes da federação e o controle social especialmente no que tange a consolidação das contas nacionais atualmente esta atribuição compete à Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação CT CONF em seguida o relatório técnico produz os entendimentos finais e o roteiro de contabilização proposto na reunião conjunta dos grupos grupo técnico de padronização de procedimentos contábeis GT CON e grupo técnico de padronização de relatórios e demonstrativos fiscais GT REAL hoje unificados no grupo técnico no grupo de normas técnicas contábeis dos demonstrativos fiscais da federação GT CONF ressaltando que não há impacto contábil no que tange a natureza da informação patrimonial e orçamentária ocorrendo apenas a mudança na fonte dos recursos que deverá ser específica com vistas à identificação do valor disponível proveniente dos efeitos da emenda constitucional número 93 de 2016 impactando no controle das disponibilidades por destinação de recursos DDE desta forma responde aos questionamentos suscitados da seguinte forma 1 pela impossibilidade de desvinculação das receitas decorrentes da emenda constitucional 93 de 2016 por meio de operações intraorçamentárias considerando que o lançamento da receita orçamentária permanece inalterado e que a desvinculação ocorrerá somente na fonte de recursos que deverá ser específica portanto criada para esse fim 2 a classificação da despesa ser paga com os recursos desvinculados deve ser sempre em conformidade à natureza do gasto e 3 o recurso desvinculado deverá ser transferido para uma conta do tesouro estadual indicada pelo órgão responsável pela gestão do mesmo por fim a instrução destaca a necessidade de que o órgão central de contabilidade do estado adote os procedimentos necessários bem como oriente os órgãos e entidades da administração pública no cumprimento da emenda constitucional 93 de 2016 o processo foi recebido neste ministério pouco de contas em 19 de fevereiro de 2020 antes posto tendo em vista que a emenda constitucional número 93 de 2016 já produz efeitos desde 1º de janeiro de 2016 e ainda que em 10 de maio de 2017 já foram expedidas orientações atinentes à matéria de forma clara e didática por meio de grupos técnicos que integram da Secretaria do Tesouro Nacional que atua na condição de órgão central do sistema de contabilidade federal este ministério público de contas opina pelo conhecimento da presente consulta tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a espécie e quanto ao mérito pela resposta à demanda conforme orientações publicadas pelo órgão competente reproduzidas pela área técnica neste dado este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores a palavra sua excelência e o relator para o seu voto obrigado excelência então é nesse mesmo sentido é possível fazer a desvinculação de receita eu trazer da fonte 700 para a fonte 100 se houver uma autorização legislativa para isso da alteração orçamentária mas eu não posso fazer isso via rubrica entre orçamentária senão eu teria uma duplicação de receita neste formato de contabilização então este formato de contabilização interorçamentário não é esse que nós estamos negando é possível fazer eu desvinculo lá da receita lá mas ela já está contabilizada como receita e depois ele vem para preencher as rubricas e praticamente eu faço uma transferência financeira e trago ela para a rubrica fonte 100 então que é o que foi explanado na DAF e colocado muito bem pelo doutor então é nesse sentido que voto em votação o conselheiro José Augusto eu ponho o voto o conselheiro o conselheiro Valmir Ribeiro eu ponho o voto o conselheiro relator o conselheiro o conselheiro Ronaldo Polanco eu ponho o voto o conselheiro Dulcinea eu ponho o relator também o conselheiro pela negativa pela impossibilidade do resultado o relator pela negativa o relator o conselheiro Alu Maria com o relator seu presidente aprovado por unanimidade os termos do voto o conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 136 328 obrigado excelência este processo trata agora de um recurso de reconsideração de decisão contida no acordo 1276 2019 o varado no processo 124 313 que condenava o o o o o o e que teria como responsável o senhor Maria Socorro Reda Silva e como responsável pela contabilidade o senhor Jerôncio Rodrigues Maia filho em face da ausência de registro de receitas no valor de 2 milhões 230 mil 498 reais é é é é pela ausência de registro balanço patrimonial de disponibilidade financeira no valor de 170 mil reais pagamento maior no valor de 164 mil a empresa pagamento de encargo com atraso no confíncio então as partes contábeis de registro todas lhe foram imputadas e aí o gestor o o contador recebeu uma multa de 3 mil 570 ele então apresenta o o recurso insatisfeito tempestivamente pede a reforma do acordo com relação a multa que ele faz aquele que ele foi aplicada pelo pela ausência de registro de receita registro balanço e divergência de valor de amortização de dívida mas não traz nenhum documento maior para justificar sua pretensão a terceira inspetoria analisou justificativas e o doutor parquês pronunciou através do procurador chefe doutor João Exito Melo Neto seu relatório excelência uma palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Jerônimo Rodrigues Maia Filho contador responsável à época em desfavor do acordo 11.276 de 2019 do plenário exarado nos autos do processo eletrônico 124.313 que o condenou ao pagamento da multa no valor de 3.570 reais por graves infrações às normas legais relacionadas às atribuições de seu cargo são três as irregularidades a primeira a ausência do registro de receitas no valor de 2.200 230.498 reais e 93 centavos e não consta uma demonstração de resultado do exercício a segunda é a ausência de registro no balanço patrimonial de disponibilidades financeiras no valor de 171.236 reais e 89 centavos e a terceira é a divergência no valor de 63.605 reais e 75 centavos no valor da amortização da dívida fundada quando se compara o balanço orçamentário com o demonstrativo da dívida fundada interna e externa por contrato encaminhado à instrução a área técnica procedeu ao exame de admissibilidade atestando a legitimidade da parte e a tempestividade da apresentação deste recurso em conformidade com os artigos 65 e 68 da lei orgânica do exame da documentação interposta a instrução destaca que quanto aos itens 1 e 3 acima a documentação fornecida não foi hábil para testar a veracidade das alegações constituindo-se em peças elaboradas pelos próprios implicados ou extraídas dos sistemas sem suporte probatório correlato já quanto ao item 2 mesmo sem apresentação de qualquer documento comprobatório da defesa apresentada a instrução sugere o provimento do pedido propondo a exclusão da letra B do item 1 do acordo uma hora recorrido com base na indecisão exarada pela corte através do acordo 11.667 para 2019 plenário o processo foi remetido ao ministério público de contas em 13 de março de 2020 o presente recurso é tempestivo conforme o sentido da folha 17 e foi interposto por parte legítima contudo desprovido de documentação válida a comprovação dos argumentos esboçados pelo recorrente inexistindo razões consistentes capazes de modificar a decisão externada no acordo recorrido inclusive no que diz respeito a decisão desta corte na qual se ancorou a instrução para subsidiar o provimento da defesa relativa ao item B do aresto item 2 acima considerando a disparidade entre os valores que não foram contabilizados nos dois casos e principalmente as implicações desta ausência nos resultados apresentados nas respectivas prestações de contas ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio interpretivo para numérico negar o improvimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência nesse mesmo sentido pelo conhecimento do recurso da reconsideração por ser próprio tempestivo e no mérito pelo não provimento mantendo o sinal tirado o aresto recorrido e aposto pelo arquivamento dos autos é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto acompanha na íntegra excelência conselheiro Valby Ribeiro acompanha o voto novo conselheiro relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto conselheiro Aducinea com relator excelência conselheiro Analu Maria com relator senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 132.528 e continua como relator e sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência trato o presente processo e apuração realizada na prefeitura municipal de Feijó por meio do sistema de prestação de análise de contas e PAC para verificar a verificação da despesa total com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2018 o processo foi aberto a partir de comunicação do ANAF a segunda da espetoria apresentou relatório técnico preliminar constatando que a despesa do pessoal do executivo municipal de Feijó atingiu 54,36% da receita corrente líquida no terceiro quadrimestre de 2018 ultrapassando os limites da LRF pelo que sugeriu citação do gestor devidamente citado apresentou defesa onde aduziu em síntese que o município tem adotado medidas para adequação da folha de pagamento e consequentemente a redução dos gastos com o pessoal porém nesse processo houve a necessidade de dar cumprimento ao termo de ajustamento de conduta que havia afirmado com o Ministério Público alegou ainda que tinha como objeto a substituição dos servidores temporários da educação e saúde e que em razão do táxi liberado pelo Ministério Público Estadual o ente municipal teve que substituir os servidores temporários por servidores efetivos no âmbito daquelas secretarias pelo que o aumento da despesa não teria ocorrido por mera liberalidade do gestor que o desequilíbrio motivado foi pequeno de 0,34% a segunda inspetoria analisou as razões justificativas do gestor pelo aumento da despesa com o pessoal que constatou o descumprimento do limite máximo da LRF para fazer essas ações no terceiro quadrimestre de 2018 pelo que concluiu pela aplicação de multa ao gestor o doutor participa no senhor através do procurador do João Ezequiel de Nel Neto relatório a palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de acompanhamento na prefeitura municipal de Feijó das despesas de pessoal na verdade a não recondução do excesso de despesa com pessoal relativa ao terceiro quadrimestre de 2018 a instrução notícia que desde 2017 e todo o exercício de 2018 a prefeitura de Feijó descumpriu os limites legais atinentes a despesa com pessoal despesas totais com pessoal em 2017 o primeiro quadrimestre registrou 55 mil 41% da receita com a rente líquida com essas despesas no segundo quase que alcançou 54,02 no terceiro já passou para 56,55 e no exercício e análise de 2018 primeiro quadrimestre 55,24 segundo 52,86 e o quadrimestre agora analisado 54,36% da receita com a rente líquida o tribunal já havia determinado ou gestor a recondução dessas despesas aos limites legais correspondentes através de duas decisões os acordos 11.048 e 11.050 de 2018 o gestor apresentou defesa alegando que teve que cumprir um termo de ajuste de conduta que firmou com o Ministério Público do Estado nos autos de uma ação civil pública para contratar pessoal na área de educação e que vem buscando se adequar às despesas totais de pessoal aos limites ocorre que o gestor firmou o termo de ajuste de conduta sem informar ao Ministério Público ao Poder Judiciário que já se encontrava com excesso nas despesas totais com o pessoal é o que se depreende do termo de audiência de folha 43 dos autos isso configura a má fé do gestor e além disso a existência de um TAC não exime o gestor do dever de reduzir as suas despesas totais com o pessoal se ele precisa contratar professores ele tem que reduzir onde ele não precisa a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecem inclusive a ordem e a gradação dessa redução e por onde ele deve começar ante a todas essas constatações o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor consoante dispõe o artigo 5º inciso 4 da Lei 10.028 para 2.000 sem prejuízo da sua notificação da notificação da origem pela atual gestão para a imediata redução das despesas totais com o pessoal caso ainda precise do excesso em prazo a ser assinado por esta corte de contas e o gestor devendo dar ciência a esta corte este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedores a palavra sua excelência o relator para o seu voto excelência esta é a briga contínua do tribunal para tentar ajudar os municípios a se manterem dentro do limite da despesa do pessoal porque esta é uma despesa que quando é excessiva ela acaba prejudicando a área de investimentos do município e o tribunal tem sido muito presente nessa linha e aqui neste neste semestre o gestor chegou a 54,36% mas cabe lembrar que no anterior ele estava abaixo do 54% ele estava com aquela tabelinha que a conselheira Dulce nos ensinou a pesquisar e olhar constantemente a gente percebe bem que ele vinha de 52,86% então no trimestre anterior ele estava abaixo então teoricamente ele agora teria a partir deste mais dois para se ajustar ocorreu que ele fez um TAC para com o Ministério Público e daí então ele pulou de 52,86% para 54,36% ele extrapolou apenas 0,36% mas quando nós olhamos o primeiro e o segundo trimestre de 2019 nós percebemos que ele fez a redução então ele vem para 53,95% ele não está abaixo do limite prudencial aquele que me permite fazer movimentação mas ele está abaixo do limite máximo da despesa de pessoal então em função de se verificar todo este esforço no gestor porque ele extrapolou no terceiro mas no segundo ele estava dentro por ele no primeiro e no segundo de 2019 ele novamente ter se enquadrado eu voto apenas pela notificação do gestor sem aplicação de multa para que mantenha todos os cuidados a manter a despesa de pessoal dentro do limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal sob pena de responsabilidade caso ele extrapole esses valores é como voto em votação conselheiro José Augusto o ponho voto conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator seu presidente conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu quero parabenizar o voto do conselheiro Malheiro eu há um mês atrás estive em Feijó e a cidade está bem arrumadinha e no meio rural da mesma forma porque fiquei quatro dias também no meio rural então está se ele constantemente está habilitado a receber recursos federais então parabenizar está acontecendo de fato investimento se aconteceu uma ultrapassagem em algum momento do percentual do limite mas em nenhum momento deixou de receber recursos federais que propiciam os investimentos no local eu acompanho o voto relator conselheira Dulcinea Benício com relator senhor presidente também parabenizando por esse voto conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 22 843 obrigado excelência tratam os autos agora da inspeção para apurar legalidade na contratação de serviços terceirizados pela prefeitura municipal de Marechal Talmaduro no período de janeiro de 2014 a julho de 2016 o processo deu início após uma comunicação interna da diretoria da DAF que apresentava preocupações com relação a contabilização controle pagamento destas contratações de serviços terceirizados em diversos municípios e este foi o processo aberto especificamente para Marechal Talmaduro então foi solicitado via DAF documentos ao senhor Ademida Silva Lopes que era então prefeito do Marechal Talmaduro e a presidência desta corte notificou o senhor Leilo Martins Cordeiro presidente da CUPED Brasil para apresentar documentos sendo que ambas as correspondências não foram atendidas faça a ausência de respostas a IGCE sugeriu então a citação dos senhores acima citados e também do atual prefeito Isaac da Silva Pianco para a apresentação de documentação o senhor Pianco apresentou resposta com documentos em arquivo digital as folhas 31 a 32 a folha 24 observa-se no entanto o seu autodirigência ao tentar citar o senhor Leilo Martins Cordeiro informa que dirigiu o seu endereço da sede da cooperativa Trabalhadores Habitat Brasil na rua Mendes de Sá no bairro Eduardo II em Rio Branco e ali nada foi encontrado e fez busca no sítio da Receita Federal e em consulta através do CNJ encontrou o registro de endereço daquela cooperativa no município de Plastecastro dirigiu então lá foi feita a diligência no município de Plastecastro mas também no local nenhum vestígio nenhuma referência e lá não funcionava nada nem sede de cooperativa após o senhor Leilo Martins Cordeiro ter sido citado pelo diário de contas nada foi apresentado a senhora inspetoria apresentou relatório técnico apontando diversas irregularidades e informando que seria necessário novamente oportunização de defesa aos gestores todos foram novamente citados foram pedidos prazos de dilatação de prazo para apresentação de defesa mas mesmo sendo concedida não houve resposta a segunda inspetoria apresentou relatório técnico conclusivo então opinando pela condenação solidária devolução de dinheiro dos senhores Aldemida Silva Lopes e Francinil de Nascimento de Souza no determinado montante Aldemida Silva Lopes e João Luciano da Costa em outro montante e Aldemida Silva Lopes e Maria Rosinei de Lima Bezerra em outro montante em função do contratado o doutor que se pronunciou através da ilustre procuradora doutora Anilena de Azevedo Lima é o relatório silêncio a palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto em face da comunicação interna 15 e 20 2016 da diretoria de auditoria financeira orçamentária com vistas a apuração da contratação apurar a contratação de serviços especializados pela prefeitura municipal de Marechal Taumaturgo no período compreendido entre janeiro de 2014 a julho de 2016 com a finalidade de instruir os autos foram enviados ofícios para o ente municipal e para a empresa cooperativa de trabalhadores Habitar Brasil solicitando o encaminhamento de documentos que não foram atendidos em razão do envio das informações o relatório técnico sugeriu a citação do gestor e a realização de circularização à empresa cooper Brasil a fim de que fossem fornecidos e analisados os documentos solicitados embora ambos tenham sido notificados apenas o primeiro atendeu ao chamado enviando parte da documentação requisitada o relatório complementar de análise técnica verificou a existência das seguintes inconsistências um sonegação do fornecimento de documentos dois desvio de finalidade quanto ao objeto do contrato número 025 para 2015 constituindo-se em gastos sem aparo de instrumental legal gerando dano ao erário de 391.895 reais e 38 centavos três a ausência de comprovação da vantajosidade e adoção de procedimentos legais para adesão à ADA de registro de preço número 4 de 2014 quatro contratação de atividades em substituição a servidor público do quadro da prefeitura cinco pagamento de valores distintos do pactuado em cláusula contratual em descumprimento à ADA de registro de preço número 4 de 2014 e a cláusula terceira do contrato número 025 de 2015 seis a ausência nos processos de pagamento de documentos que atestem a efetiva execução dos serviços combinado com a ausência de atestes notas fiscais pelo que sugeriu a citação dos responsáveis o efeito foram citados para a defesa os senhores Aldemir da Silva Lopes ex-prefeito Francinil do Nascimento de Souza secretário municipal de obras João Luciano da Costa secretário municipal de saúde e saneamento e Maria Rosineide Lima Bezerro secretária municipal de educação cultura e despoca em razão de ter havido um equívoco por parte desta corte quando o encaminhamento de copa integral do processo em questão por falha na gravação da mídia foi reaberto o prazo para apresentação de defesa sendo que nenhum dos responsáveis aproveitou a oportunidade o relatório conclusivo de análise técnica constatou a permanência das impropriedades inicialmente apontadas pelo que sugeriu a devolução dos valores apurados decorrente do desvio de finalidade quanto ao objeto do contrato 025 de 2015 e por consequência da realização da despesa sem amparo de instrumento legal e a aplicação de multas responsáveis o processo foi encaminhado a este órgão ministerial em 10 de outubro de 2019 tendo sido devolvido em atenção a comunicação interna 305 de 2019 à Secretaria das Seções no estado em que se encontrava para a juntada de procuração e digitalização o processo foi novamente encaminhado a este órgão em 11 de dezembro de 2019 do exame dos autos verifica-se além da sonegação no fornecimento de documentos que o município de Marechal Tomaturo firmou o contrato com a cooperativa de trabalhadores Habitar Brasil Limitada Copem Brasil para a realização de serviços de limpeza conservação e asseio predial contrato número 25 de 2015 em decorrência da homologação da adesão número 1 de 2015 oriunda da ata de registro de preço número 4 de 2014 decorrente do pregão presencial 07 de 2014 sistema de registro de preço número 3 de 2014 da prefeitura municipal de Sena Madureira sem demonstrar contudo os procedimentos legais e a vantajosidade da mencionada adesão verifica-se também que a cooperativa contratada prestou diversos serviços relacionados às funções administrativas como digitador de laboratório recepcionista vigia motorista motorista fluvial garim e auxiliar de operações de serviços diversos que não estavam previstas no instrumento contratual configurando desvio de finalidade e por consequência a realização de despesas sem aparo de instrumento legal o que contraria o disposto na lei de licitações de contrato ademais embora tenha sido estabelecido no instrumento contratual que a prefeitura realizaria o pagamento mensal de 1.253 reais e 93 centavos para cada prestador de serviço em razão dos serviços prestados constata-se que o ente municipal realizou pagamentos superiores ao registrado e pagamentos diferenciados em relação às mesmas funções contratadas conforme se depreende dos anexos 1 e 2 acostados as folhas 51 barra 53 o que careceria de uma apuração mais aprofundada com vistas ao levantamento de eventuais danos por fim registra-se que os responsáveis apesar de devidamente citados não apresentaram nenhuma defesa ou qualquer argumento capaz de sanar ou justificar as falhas hora verificadas no entanto não parece acertado propor a devolução dos valores totais levantados decorrentes do desvio de finalidade quanto ao objeto do contrato número 025 barra 2015 e por consequência da realização de despesas sem amparo de instrumento legal tendo em vista que não existe nenhuma comprovação de que o serviço não chegou a ser prestado nem tampouco de que o gestor teria se locupletado de tais valores bem assim diante da impossibilidade de devolução do esforço laboral e da vedação do enriquecimento sem causa no entanto exposto no estado em que se encontra o feito este MPC opina 1 pela aplicação de multa sanção aos responsáveis dosada a critério do plenário em razão das graves infringências das normas legais verificadas nos autos consoante exposto no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica da poste 2 pela aplicação de multa sanção ao senhor Aldemir da Silva Lopes dosada a critério do plenário em razão do não atendimento no prazo fixado sem causa justificada a diligência do relator consoante dispõe do inciso 4 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 parlo 93 e 3 pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao ministério público do estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis este é o parecer da procuradora Ana Helena de Azevedo Língua a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência isso foi colocado no relatório e agora pelo doutor aqui exatamente o que ocorreu houve alguns pagamentos através de um contrato feito por adesão e por cooperativa e o que ocorre quando foi chamado o processo o processo correu a rebelia a única pessoa que deu o processo foi o então prefeito para dizer que não tinha na prefeitura nenhum documento com relação a esta aplicação e é por causa disso que nós então propomos a devolução do dinheiro porque não ficou provado que não foi feito nem que foi feito e no nosso papel de controle nós temos que provar que foi feito então como foi feito o questionamento foi solicitado que eles viessem ao processo para tirar as dúvidas inclusive mostrar e tirar a dúvida da aplicação do dinheiro que não ficou também constatado o meu voto é pela condenação dos gestores sempre do prefeito Aldemir da Silva Lopes prefeita época do município do Marechal do Maduro e Franceneu do Nascimento de Souza secretário municipal de obras de viação e urbanismo de forma solidária a devolução de R$ 202.873,88 em função da comprovação da prefeita aplicação com finalidade pública desse valor acrescido da multa de 10% do artigo 88 telecumprimentar 38 do prefeito Aldemir e o senhor João Luciano da Costa secretário municipal de saúde devolução de R$ 40.959,53 com a multa de 10% e o senhor Aldemir da Silva Lopes prefeito e a senhora Maria Rosineide de Lima Bezerra secretária de educação também de forma solidária no valor de R$ 148.062,53 acrescidos da multa de 10% após previdência destino pelo arquivamento dos autos e como pode ser em votação conselheiro José Augusto com relator excelente conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator seu presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o relator conselheira Dulcinea Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator seu presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator seu presidente uma questão para esclarecimento sim eu gostaria só de perguntar ao conselheiro relator qual foi o valor de 40 mil que eu não conseguia anotar perdão perdão então repetindo aqui o de 40 mil ele é não é só o valor eu não conseguia anotar é 40 mil alguma coisa 53 centavos 40 mil 959 reais 53 centavos que é o da Secretaria de Saúde obrigado excelente agora passamos o processo 137 007 trata-se de de prestação de contas em relatório de atividade consolidada referente ao Tribunal de Contas do Estado do Arco como o responsável é este presidente e o ex-presidente eu passo a palavra ao nosso corredor Antônio Malheiro para que conduza é este processo nesta sessão convido a conselheira Maria de Jesus participar é este processo com a palavra o corredor Antônio Malheiro para dirigir a sessão pois não excelência eu vou me pôr suspeito também neste processo pois não nobre conselheiro Valmir nobre presidente então dando sequência a pauta de julgamento agora com a palavra o nobre conselheiro Ronaldo Polanco com o processo 137 007 obrigado nobre conselheiro Malheiro conselheira conselheiros colega Érica trata-se da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado Acre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 responsabilidade do juiz conselheiro Antônio Cristóvão Correio Messias relatório anual de atividades a folha as folhas 4 a 119 pronunciamento ministerial as folhas 123 é o relatório senhor presidente uma palavra ao novo procurador doutor João Isidro obrigado senhor presidente o relatório em referência de responsabilidade do conselheiro Antônio Cristóvão Correio de Messias presidente foi elaborado em atendimento ao inciso 37 do artigo 13 do regimento interno local e encontra-se instruído com os documentos de estilo antes posto este ministério público de contas opina pelo encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Estado do Acre nos termos do que dispõe o parágrafo 4 do artigo 61 da Constituição Estadual este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra nobre relator para conclusão e voto senhor presidente o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos altos eu voto em votação conselheiro José Augusto conselheira Dulce conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus acompanhe o relator excelência e assim decidir sua unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator e não havendo mais impedimento para o nosso presidente continuar com a sessão passamos então a palavra ao nosso presidente conselheiro Antônio Cristóvão obrigado obrigado conselheiro conselheiro Valdeiro dando sequência a pauta passamos ao processo 123 698 excelência o conselheiro Ronald Polanco obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas de governo e de gestão da prefeitura municipal de Rio Branco o exercício é 2016 a responsabilidade do engenheiro Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva então prefeito de Rio Branco a época dos fatos é um relatório preliminar as folhas 44 a 77 da área técnica opinou pela irregularidade das contas em face das inconsistências elas são não comprovação de um saldo financeiro para o exercício seguinte no valor 16.915 e 52 centavos realização de despesa com serviços de terceiro acima do limite para dispensa de licitação realização de despesa com rescisão rescisão contratual de serviços temporários sem prévio empenho artigo 60 lei 4.320 barra 64 ao final a área técnica propôs a citação do gestor de Marcos e o contador Tonismar José de Oliveira citações ocorridas a folha 83 o contador respondeu as folhas 92 a 100 e o anexo e anexos da folha 101 a 107 a defesa do gestor as folhas 113 a 222 e depois 224 a 333 teve defesas complementares o relatório conclusivo as folhas 471 a 475 a área técnica opinou que o responsável sanaram as inconsistências citadas em relatório preliminar e sugeriu aprovação da prestação de contas parecer ministerial escolha 481 e 482 é o nosso relatório senhor presidente a palavra foi ser essa o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se da prestação de contas da prefeitura municipal de Rio Branco relativa ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva prefeito da época encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 30 de março de 2017 a análise técnica inicialmente procedida constatou as falhas e irregularidades a seguir elencadas pelo que sugeriu a citação dos responsáveis para o contraditório quantas contas de governo detectou diferença de 16.915 reais e 52 centavos entre o saldo que se transfere para o exercício seguinte registrado no balanço financeiro e o constante dos extratos e conciliações bancárias quantas contas de gestão verificou a ausência de comprovação da realização de procedimentos licitatórios nas contratações de serviços de terceira pessoa física que excederam o limite previsto para a dispensa de licitação bem como o pagamento de despesa de exercícios anteriores relativas aos exercícios de 2014 e 2015 decorrente de rescisões contratuais de servidores temporais sem prévio empenho que ou reconhecimento do passivo à época do saldo o efeito foram citados para a defesa o responsável e o contador à época senhor Tony Ismar José de Oliveira e aproveitaram tempestivamente a oportunidade a instrução conclusiva verificou o saneamento dentro das falhas e irregularidades inicialmente levantadas pelo que sugeriu a aprovação da matéria com fulcro no artigo 23 parágrafo 1º da Constituição Estadual contudo recomendou ao controle interno a adoção de providências no sentido de que todas as despesas executadas pela prefeitura na medida do possível sejam reconhecidas contábil e orçamentariamente nas respectivas datas em que ocorreram o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 3 de março de 2020 das peças constantes do feito verifica-se que a prestação de contas da prefeitura de Rio Branco exercício de 2016 acompanhada dos documentos de estilo evidencia de maneira geral a conformidade das informações financeiras orçamentárias patrimoniais e operacionais todavia observa-se que as despesas anteriores de exercícios anteriores ou seja 2014 e 2015 decorrente da rescisão de contratos de servidores temporários e outras empenhadas e pagas em 2016 embora orçamentariamente alinhe-se ao discurso no artigo 37 da lei 4.320 barra 64 conforme a lega defesa seus efeitos patrimoniais não foram adequadamente evidenciados nas demonstrações contadas à época dos fatos destaca-se que os registros contáveis das transações das entidades do setor público devem ser realizados e seus efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis do período a que se referem independentemente do momento da execução orçamentária caso isso não ocorra serão efetuados na conta do patrimônio líquido esclarecidos em notas explicativas havendo no caso em tela o mesmo procedimento o mesmo procedimento de posto este ministério público de contas a fina peregrinação da lei considerando é claro não ressalva a prejeção de contas que ele tem o fato do trabalho relativo ao exercício de serviço de responsabilidade do senhor Marco Cleitinho e do candidato da Silva que na época confundo no estudo do artigo que ele valendo como ressalva a determinação para a correção nas próximas edições da espécie e este aparelho que está a Ana Helena de Azevedo do Rio uma palavra a sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente como nobres conselheiros e conselheiros como se viu a área técnica aceitou funcionada sugerindo ao final a regularidade das contas e o parecer ministerial divergiu do entendimento da área técnica em face do erro procedimental contábil no registro com base na NBCT número 16.5 do MCAP sexta edição da análise dos autos constata-se que ao final da instrução não restaram comprovados e aí já é o nosso entendimento danos ao erário em face da falha formal apontada pelo Ministério Público de contas e então nosso voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 9.3 considerando pela emissão de parecer prévio considerando regular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rio Branco relativo ao exercício 2016 responsabilidade do senhor prefeito Marcos Alexandre Métis Guiá Viana da Silva pelo encaminhamento da cópia da prestação de contas à Câmara Municipal de Rio Branco para o julgamento conforme prevê o artigo 23 parágrafos 1 e 2 da Constituição Estadual pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento dos presentes autos é o nosso voto senhor presidente senhores conselheiros nobre procurador em votação conselheiro José Augusto o relator conselheiro Valmir Ribeiro o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro o voto senhora conselheira Dulcinea Benício o relator conselheira Nalu Maria o relator senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator continua com a palavra agora com o processo 135 477 obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto para por a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Paixão prefeito do município Marechó Tomaturo em face do envio intempestivo das remessas das informações contábeis financeiras e orçamentárias referente ao quarto bimestre de 2019 em descumprimento aqui a nossa resolução 87 barra 2013 certidão de folha nove comprova que o gestor encaminhou as informações no dia 3 de 10 de 2019 três dias depois de vencido o prazo então tem o gestor comprova que encaminhou três dias depois de vencido o prazo vale-se alentar e o dia 30 de setembro de 2019 prazo máximo para o envio das informações foi um domingo o relatório preliminar da análise técnica folha 10 e 11 opinou pela aplicação de multa do artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 barra 93 conforme estabelece o artigo 19 da nossa resolução 87 barra 2013 em que pese a irregular citação o gestor ficou ineste parecer ministerial ministerial folha 30 e 31 é o nosso relatório senhor presidente uma palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto por solicitação da diretoria de auditoria financeira orçamentária desse tribunal com vistas a apurar a responsabilidade pelo vivo intempestivo das informações solicitadas através da resolução TCA número 87 barra 2013 referente ao quarto bimestre de 2019 da prefeitura municipal de Marechal Tomatú a análise técnica procedida pela segunda inspetoria geral de controle externo verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a audiência do gestor regulamento citado senhor Isaac da Silva Pianco prefeito quedou-se inerte conforme certidão da secretaria das exceções da folha 26 o processo foi encaminhado a este órgão ministerial no dia 1º de abril de 2020 compulsão dos autos verifica-se que houve o descumprimento da resolução TCA número 87 barra 2013 com base no seu artigo 19 pela não apresentação de qualquer excludente ou explicação falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal nos termos que dispõe o artigo 89 inciso 2 da lei antes exposto este ministério de contas opina pela aplicação de multa o senhor Isaac da Silva Pianco prefeito do município de Marachal Tamasurgo com fulcro na norma que acaba de ser mencionada este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendoza a palavra sua excelência o relator para seu voto senhor presidente o nosso voto é pelo arquivamento dos autos após as formalidades de estilo pela notificação do senhor Isaac da Silva Paixão para observar nas próximas edições da ESPS os prazos definidos pela resolução 87 de 2013 do nosso tribunal pela notificação do responsável do resultado deste julgamento é o nosso voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto e aí Zé como vota conselheiro José Augusto o relator conselheiro Valmir Ribeiro como vota o voto do nobre conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelente neste processo nós temos votado pela multa de 3.570 salvo quando dentro daquele prazo estabelecido na naquela ata eu não consegui entender portanto ele é de agosto ele tinha que vir até o dia 30 de setembro e ele eu não consegui marcar e aqui na minha anotação também não ficou marcado a data em que ele entrou e eu acho que ele entrou depois né dos 5 dias não ele entrou como bateu o dia 30 no domingo ele 3 dias em seguida ele entrega e já existe precedente na corte perfeito está dentro daquele valor então eu acompanho só 3 dias acompanho o voto do nobre relator senhora conselheira Dulce né Benício conselheira Nalu Maria não eu estou ouvindo é porque eu estou lendo aqui o envio das informações tem encaminhado ao tribunal até 30 dias de encerramento ocorre foi realizado em 3 de outubro eu voto com o relator aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 135 453 que tem como relator a sua excelência a conselheira Dulce Neb a início aqui eu passo a palavra obrigada excelência bom dia a todos bom dia também senhor 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 senhores senhoras conselheiras senhoras conselheiros data-se de recurso de reconsideração e percurso pelo Ministério de Contas para reformar o acordo do 11.244 no plenário de 16 de maio de 2019 proclatado nos autos 124 e 248 da prestação de contas de abenço militar no exercício de 2016 cujo relator foi o ex-conselheiro Antônio Jorge Manil esse processo a prestação de contas foi julgada regular com a ressalva designado com a decisão do Ministério de Contas manejou este recurso de reconsideração afirmando que as contas não poderiam ter sido julgadas regulares pelo fato que o pagamento de áreas sem o prévio empenho contrariou o previsto no artigo 60 da lei 4.320-64 pelo que requeriu conhecimento e o provimento do recurso de reconsideração para considerar irregulares as contas do gabinete militar exercício de 2016 o processo foi distribuído em 25 de outubro de 2019 encaminhado a data que se manifestou por sua primeira inspetoria pelo desprovimento do recurso apresentado em 47.49 o Ministério de Contas pronunciou o seguinte procurador do Dr. Sérgio Cunha Mendonça nas folhas 47.49 é o relatório senhor presidente a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração protocolado por este Ministério Público de Contas através de seu procurador Dr. Mário Sérgio Névi Oliveira contra a decisão que julgou regular com ressalva as contas de gestão do gabinete militar do estado do Acre exercício 2016 de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Aires da Silva valendo como ressalva a execução de despesas com diárias sem prévio empenho analisado pela primeira IGCE esta pugnou pelo conhecimento do presente recurso por seu próprio e tempestivo e no mérito pelo seu não provimento considerando que abre aspas pagamento de despesas sem prévio empenho mediante pagamento de diárias depois do deslocamento esta corte de contas por reiteradas vezes tem expressado entendimento por considerar ressalva quando constatadas falhas formais que não representem prejuízo ou risco de dano patrimonial respeitado o artigo 60 da lei 4.320 barra 64 e o artigo 6 do decreto estadual número 6.854 barra 2.002 fecha aspas o presente processo deu entrada neste ministério público de contas em 11 de dezembro de 2019 de início cabe ressaltar que conforme colocou a área técnica excepcionalmente é possível ressarcimento posterior constante no parágrafo primeiro do artigo 60 da lei federal número 4.320 barra 64 em casos especiais previstos na legislação será dispensada emissão de empenho os casos excepcionais que demandem o pagamento de diária sem breve empenho devem ser casos raros e estarem devidamente justificados e provados não cabendo neste caso fazer suposição sobre a necessidade de tal medida extraordinária analisando a defesa do gestor no processo original de prestação de contas observa-se a alegação de que era imperioso garantir a segurança do governador durante deslocamentos e viagens e que sua agenda era elaborada por outra secretaria tomando conhecimento da necessidade de diárias em tempo não hábil de realização do breve empenho conforme o próprio gestor informa a concessão de diárias sem breve empenho não era excepcional ou exceção mas a regra cumpre salientar que a obrigatoriedade de breve empenho visa garantir o equilíbrio nas contas governamentais garantindo que haja dotação orçamentária suficiente para a assunção da despesa ocorre que o próprio gestor também informa que às vezes o órgão não tinha orçamento para pagamento de diárias precisando primeiro pedir suplementação folha 37 do processo eletrônico 124 248 à secretaria de planejamento portanto está mais do que demonstrado que não havia qualquer organização e planejamento trabalhando as necessidades administrativas por demanda sem controle orçamentário e de forma habitual descumprindo a necessidade de breve empenho para a realização da despesa cabe ainda esclarecer que o presente caso não se amolda ao artigo 6º do decreto estadual número 68 54 de 2012 como fez transparecer em sua defesa eis que este determina que abre aspas as diárias serão pagas preferencialmente de forma antecipada ao início do deslocamento fechado tal comando normativo não trata de empenho mas de pagamento e deslocamento ante exposto este ministério de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio repetitivo para numérico dar-lhe provimento este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendoza palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado senhor presidente antes de apreciar o médico de salvo eu quero informar que o recurso de reconsideração atende a todos os pressupostos recursosais razão pela qual dele conheço e façam a análise do mérito em síntese o recorrente busca a reforma do acordo 11.844 de 2019 plenário que no julgamento das contas do gabinete militar de 2016 as de bom regulares com ressalva valendo como ressalva o desacordo com o artigo 60 da lei 4.320.64 que a disciplina sempre é dada a realização de despesas se entrega em tempo o presente caso no exercício de 2016 foi destinado ao notante de 689.185 reais e 75 centavos tendo sido destinado de 8.543 reais e 70 centavos ao pagamento de diárias o qual foi realizado em momento posterior aos deslocamentos dos beneficiários com o suante se vê a folha 12 dos autos originários assim como o suplemento de 960 da lei 4.320.64 entretanto excepcionalmente diante da ausência de dano ao horário o pagamento foi dado no mesmo exercício e do diminuto o contante desse pedido e como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que não foi ditada por essa custa de contas a classificação de irregularidades pensadas tem ser possível catalogar a falha contada como ressalva considerando o previsto no artigo 51 e 102 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 ressalta-se também que esta custa de contas assim já decidiu nos acordos entre 11.217 e 11.271 e 11.558 todos de 2019 posto isso conheço o recurso de reconsideração apresentado pelo ministério de contas do mérito voto desse provimento mantendo o acordo nº 12.244 de 2019 plenário pelos seus próprios fundamentos e após formalidade de estudo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Valmir Ribeiro acompanho voto a nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho voto pelo não provimento excelência mantendo a decisão recorrida conselheiro Ronaldo Polanco acompanho voto a relatora conselheira Analu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos voto a conselheira relatora que continua com o processo agora o processo 132 231 excelência trato os autos da prestação de contas da empresa do exercício de 2008 com o resultado do senhor Gabriel Maia em 2 de maio de 2018 as contas foram enviadas eletronicamente a estatutos de contas evidenciando a tempestividade de ingresso nos termos da legislação regente conforme estabelece a conferência de 2009 houve a autuação o registro e a recepção por parte da Secretaria de Exceções e o encaminhamento à diretoria que se manifestou por meio da terceira inspetoria considerando regulares com ressalvas com as contas apresentadas pela comenda encaminhados ao seu ministério de contas o ministro procurador doutor Sérgio Cunha Medoso manifestou-se as folhas 112 e 113 uma palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu nós estamos analisando a prestação de contas da FUMBESA exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Gabriel Maia a instrução noticia uma única irregularidade consistente na ausência de valor individual para cada bem imóvel constante da relação de bens imóveis nessas condições do parecer ministerial é pela regularidade com ressalva da prestação de contas este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Medoso a palavra sua excelência relatora para o seu voto da excelência e o discurso do fórum do artigo 51 do segundo da lei de complementação do autêntico para a 93 pela aprovação da prestação de contas da Fundação do Ministério Social do BESA exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Gabriel Maia a gente considerando a regular com ressalva valendo como ressalva infundir a resolução da lei 4.320 64 remessa do fórum do fórum do presidente dos autos na prestação de contas 19.2014 e 2013 ao atual diretor do presidente da empresa para conhecimento da doação das providências necessárias e remessa dos autos ao arquivo após informar das obrigatórias no voto do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto com a relatura conselheiro Valmir Ribeiro em voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto presidente conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente aprovado por unanimidade os termos vota conselheira relatora passamos ao processo 124 256 tem como relatora agora sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra senhor presidente obrigada queria parabenizá-la pela primeira sessão virtual é um momento histórico para o tribunal de conta do estado do Acre cumprimentar o nosso procurador cumprimentar as conselheiras conselheiros e todos todos os amigos que trabalham com a gente que estão nos ajudando da Érico Mário todas as pessoas que estão nos ajudando trato os autos da prestação de contas anual da Secretaria de Estado de Planejamento CEPLAC e Acre referente ao exercício de 2016 ela deu entrada tempestivamente construída pela nossa primeira IGCE e o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou sem pronunciamento da lava da indústria procuradora senhora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente a palavra que a excelência é o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Planejamento CEPLAN relativo ao exercício de 2016 nestes autos a instrução notícia a publicação intempestiva do primeiro e segundo termos aditivo ao contrato número 108 para 2014 firmado com a empresa Campa Viagens e Serviços e Eventos Limitada bem como a não publicação do terceiro termo aditivo do referido contrato nessas condições o parecer ministerial é pela regularidade com ressalvas da matéria este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima a palavra sua excelência relatora para seu voto no mesmo sentido senhor presidente pela missão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 3893 considerando regulares com ressalva a prestação de conta da Secretaria de Estado de Planejamento do Estado do Acre exercício 2016 tendo como principal responsável o senhor Márcio Velíssimo Carvalho Dantes a época secretário a época valendo como ressalvas a ocorrência realizada ao contrato 108 de 2014 pela notificação do atual secretário da CEPLAN para tomar ciência dessa decisão e observar a legislação em vigor e que Doravante não mais adote práticas referindo as normas legais da administração pública e que promovam as devidas correções para as próximas edições da matéria e de tudo dando ciência a essa cor de conta sou pena de responsabilidade legal da ciência ao governador do estado ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta ao senhor Márcio Velíssimo de Carvalho Dantes do teor dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo afirmamento dos autos eu voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanho o voto senhora conselheiro Palmeir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco eu ponho o voto presidente conselheira do Siné Benício aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra com o processo agora 135 766 senhor presidente gostaria de ouvir o pleno pela oportunidade de poder votar em bloco são três processos que tem o mesmo teor são apurar responsabilidade processo bastante conhecido por nós é pois não conselheiro ouço o ministério público nada oposto senhor presidente conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro concordo senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro Antônio Malheiro de acordo a Celeste conselheiro Ronaldo Polanco concordo presidente conselheiro Dulcine Benício de acordo senhor presidente pronto pois não nobre conselheiro julgamento em bloco o processo 135 766 o processo 135 720 e o processo 135 766 obrigado senhor presidente como eu disse são são processos de apurar responsabilidade o primeiro é da prefeitura municipal de Rodrigues Alves o responsável é ser Sebastião Souza do Correio no final do segundo quadro de mestre chegou com a receita corrente líquida em 64.89 o segundo a prefeitura municipal de Portoval o responsável é o senhor José Estefan Barbarie Filho no final do primeiro quadro de mestre de 2019 o município de Portoval apresentou 57,86 da receita corrente líquida e o último é a prefeitura municipal de Portoval é o senhor José Estefan Estefan Barbarie Filho no segundo quarto de mestre é 57 54 todos devidamente instruídos pela nossa segunda IGCE o primeiro o Ministério Público de Conta por meio de sonho dos procuradores procuradores-chefe doutor João Zílio de Melo Neto se pronuncia o segundo tivemos a pronúncia do doutor Sérgio Cunha Mendonça e o terceiro o doutor João Zílio de Melo Neto são os relatórios senhor presidente a palavra excelência o procurador para as suas manifestações obrigado obrigado senhor presidente com relação ao primeiro processo da prefeitura de Rodrigues Alves referente ao segundo quadrimestre de 2019 a instituição noticia que aludido município manteve excesso de despesa com o pessoal durante todo o exercício de 2018 e todo o exercício de 2019 vejamos os percentuais 2018 terceiro quadrimestre 7167 primeiro quadrimestre 2019 6755 quadrimestre hora analisada segundo quadrimestre 2019 6489 e o terceiro quadrimestre 2019 68,80% o gestor já tinha sido advertido por este tribunal com a determinação para que reduzisse as despesas totais com o pessoal objeto dos acordos número 11.254 e 11.285 no entanto não observou essas determinações com relação ao segundo processo da prefeitura de Porto Walter primeiro quadrimestre 2019 também excesso de despesa de pessoal desde o terceiro quadrimestre 2018 que registrou 62,32% da receita quarentilíquida de despesas a esse título no primeiro quadrimestre 2019 que é o objeto em questão 57,86% o gestor citado foi revel os acordos 11.367 e 11.492 barra 2019 do plenário já haviam determinado ao gestor que reduzisse as despesas totais com o pessoal ao limite legal correspondente o mesmo não observou e por último o processo da prefeitura de Porto Walter segundo quadrimestre 2019 que também registra excesso de despesas totais com o pessoal durante todo exercício 2018 e todo exercício 2019 com os seguintes percentuais terceiro quadrimestre 2018 62,32% primeiro quadrimestre 2019 58,25% segundo quadrimestre 2019 com o objeto destes autos 58,29% terceiro quadrimestre 2019 59,29% os acordos 11.438 barra 2017 e 11.253 barra 2019 já haviam determinado que o gestor reduzisse as despesas totais com o pessoal limite legal correspondente e ele não observou essas determinações e mesmo citado permaneceu revel nos três processos o parecer ministerial é pela aplicação da multa prevista no artigo 5º inciso 4 da lei 10.028 barra 2000 sem prejuízo da notificação à origem caso ainda persista o excesso para a imediata redução das despesas totais com o pessoal em prazo ser fixado por este tribunal de tudo dando ciência sob pena de responsabilidade estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores a palavra sua excelência a relatora para seus votos obrigada senhor presidente em todos os meus três votos voto pela senhora Sebastião Souza Corrê do senhor Stefan Barbaria e filho nos dois processos que são do senhor José Stefan Barbaria e filho notificando para que reconduzas as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que o limite da despesa com o pessoal do executivo municipal encontra-se com percentual acima encaminhar a DAF para acompanhar as medidas serem tomadas por cada uma das prefeituras remessa do apurado neste feito as câmaras municipal e após as formalidades que destilo pelo arquivamento dos autos são os votos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro ou pôde o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência nesses casos nós temos aplicado em todos eles uma vez que eles já vêm reincidentes na limite da despesa pessoal a multa de 14.280 reais ao gestor então em função deste alinhamento eu voto pela aplicação de multa de 14.280 em face da extrapulação do limite da receita pessoal da receita do percentual da despesa pessoal em cada um dos processos e aqueles encaminhamentos ainda que eu e os encaminhamentos ao Ministério Público Tribunal de Justiça e a Câmara Municipal para conhecimento da decisão e dessa extrapulação do limite peço também excelência para que eu me manifesto pois não nobre conselheiro José Augusto peço me excusas e acompanho a complementação do voto do conselheiro Antônio Malheiro que de fato é o alinhamento desse tribunal multa de 14.280 mais as remessas ouço o conselheiro Valmice também igualmente igualmente seu presidente sigo o pensamento do conselheiro José Augusto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto do conselheiro Malheiro José Augusto conselheira Dulce Neb e Nício senhor presidente eu só consulto o conselheiro Malheiro se ele está com a tabela para ver se eles ultrapassaram os quatro trimestres que a lei daria direito a eles que já é todos todos já estão de 2019 né consulto conselheiro Antônio Malheiro ele está com a tabela todos passaram a quatro quadrimestres perfeito então meu voto é o conselheiro Malheiro pela aplicação de obrigada senão nova conselheira então aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro vencida a conselheira Nalu Maria conselheiro José Augusto que aderiu então nos termos do voto do conselheiro José Augusto vencida a conselheira Nalu Maria eu convido agora a conselheira Maria de Jesus a entrar no jornal para já estou aqui estou vendo vossa excelência estou aqui presidente pois não já estou lhe vendo para relatar os processos 131 985 que tem como relator a conselheira substituta Maria de Jesus então passa a palavra obrigado senhor presidente quero cumprimentá-la e cumprimentar todos os conselheiros conselheiras a nossa secretária Érica Abud e dizer que é uma alegria imensa mesmo virtual está aqui vendo todos vocês e constatando que graças a Deus estamos todos bem o presente processo de inspeção realizada na prefeitura municipal de Jordão instaurado a partir da comunicação interna número 146 2019 da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO informando que o gestor municipal de Jordão publicou no diário oficial do estado número 12.514 de 20 março 2019 o edital número 1 de 2019 que trata de um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para atuar por tempo determinado nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos centro de referência de assistência social programa criança feliz equipe volante e programa bolsa família a segunda inspetoria em sua análise emitiu os relatórios de folhas 26 a 29 e 54 a 60 evidenciando que em consulta ao sistema de prestação de contas foi constatado que o órgão ao publicar o edital número 1 2019 encontrava-se com os gastos totais de pessoal em 55.45% da receita corrente líquida sujeito por conseguinte as vedações do parágrafo único artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal o gestor foi devidamente citado a apresentar razões de justificativas como se observa pela certidão de folha 34 e através de seu advogado solicitou dilação de prazo que foi concedida encaminhando a defesa que constam as folhas 42 e 47 dos autos a segunda inspetoria analisou a defesa emitindo um novo relatório que por fim o relator em sua o gestor em sua defesa requer que sejam acolhidas as justificativas apresentadas no sentido de validar o processo seletivo excluindo-se a multa aplicada o ministério público de conta manifestou-se por meio do ilustre procurador João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação João seu microfone está desligado João desculpe obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de inspeção na prefeitura municipal de Jordão visando apurar atos nulos decorrentes do edital número 1 barra 2019 que abriu processo seletivo para contratação de pessoal esse edital foi publicado em 20 de março de 2019 e tinha como objetivo contratar pessoal por prazo determinado para realização de serviços na área de convivência e fortalecimento de vínculo centro de referência de assistência social programa criança feliz equipe volante e programas do bolsa família ocorre que a época em que esse edital foi publicado o município encontrava-se com excesso nas despesas totais com o pessoal que registravam dispêndios no valor equivalente a 55,45% da receita corrente líquida esta informação a análise técnica colheu com base nos dados enviados pela origem relativos a novembro de 2018 que foi o último dado enviado ou seja o município estava inadimplente com as obrigações de informar esta corte sobre as suas despesas a defesa regularmente citado a defesa alega que tinha necessidade de contratar os serviços para executar os programas de assistência social do governo federal sob pena de perda dos recursos a eles vinculados e informa também que adotou medidas para reduzir as despesas totais com o pessoal tais como diminuição de cargos em comissão diminuição de cargos políticos e até de secretarias no entanto omitiu-se de acostar provas dessas alegações a análise observa que as contratações efetivadas não se adequam ao permissivo legal há uma exceção que permite a contratação que está disposta na parte final do inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da LRF que excepciona contratações desde que seja para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação saúde e segurança conforme se ouviu não eram essas as hipóteses a instrução também noticia que não existiu estudo prévio de impacto das despesas conforme prevê o artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal que combinado com o artigo 21 da mesma lei implica na nulidade deste ato com essas considerações o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor por grave infligência à norma legal com base no permissivo constante do artigo 89 inciso 2 da lei orgânica combinado com o artigo 5 inciso 4 da lei 10.028 barra 2000 sem prejuízo da notificação da origem para caso ainda persista o excesso reduz-la imediatamente as despesas totais com o pessoal em prazo a ser fixado por este tribunal bem como se abstenha de aumentar essas despesas este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra a sua excelência conselheira para a sua proposta de voto obrigada senhor presidente então como como vimos no relatório no parecer do do procurador e também já destacando que é mencionado já em diversos julgados deste tribunal que é recorrente a situação de desconformidade do poder executivo do município de Jordão quanto ao disposto na lei de responsabilidade fiscal no tocante ao limite da despesa total com o pessoal é forçoso destacar que diante da inadequação do limite de gasto previsto nesta rubrica fica o gestor impedido de praticar qualquer ato que contrarie as medidas previstas no parágrafo 1 do artigo 22 da citada norma desta forma considerando que o edital em questionamento foi publicado em período em que o poder executivo de Jordão efetivamente encontrava-se em situação de impedimento face ao não cumprimento do limite da despesa total com o pessoal proponho a este plenário que 1. Determine ao gestor que adote as medidas eficazes para a recondução do gasto total com o pessoal ao limite estabelecido no artigo 20 inciso 3 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal e se abstenha de assunção de novas despesas nesta rubrica até o integral cumprimento das exigências constitucionais e legais 2. Que reconheça a nulidade dos atos decorrentes da implementação do edital número 1 2019 processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para atuar nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo centro de referência de assistência social programa criança feliz equipe volante programa bolsa família 3. Que aplique multa ao senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste em face da prática do ato ilegal 4. Determine a DAFO que acompanhe o obrigatório cumprimento do limite previsto para despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal de Jordão 5. Em caminho e cópia desta decisão ao presidente da Câmara Municipal de Jordão a procuradora chefe do Ministério Público Estadual e ao presidente do Tribunal de Justiça Estadual e após a formalidade de estilo arquive os autos é a minha proposta de voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com o voto conselheiro José Augusto concordo com o voto da conselheira conselheiro Valmir Ribeiro voto com o nome do conselheiro conselheiro Antônio Antônio Malheiro compõe o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco compõe o voto presidente conselheira Dulcinea Benício com a relator excelência conselheira Nalu Maria a tecnologia tá bom senhor presidente eu acho de uma de uma injustiça esse tipo de voto do Tribunal de Contas na sua maioria do pleno porque olha só são programas do governo federal são programas do governo federal que no caso é repassado recurso para isso e no caso o que se pede é contratação específica para esse tipo de pessoas se você não contrata você perde o recurso aí você diz assim mas se está acima do limite acabou não quero nem saber então pegue esses programas sociais senhor presidente ou governo federal e leve para outro canto porque eu não posso mais contratar não é assim não é assim eu acho que esses tipos de contrato onde já vem o recurso vem o recurso para esses contratos para esses esses profissionais o que cabe ao ao município é a contratação do profissional então não tem como se ele não contrata ele fica sem erante como é o programa criança feliz como é o programa da equipe volante programa de bolsa família eu sinceramente eu acho muito injusto injusto então eu queria colocar essa situação ação e voto só pela notificação ao prefeito obrigado conselheira aprovado a proposta de voto por maioria nos termos do voto da conselheira relatora vencida a conselheira Nalu Maria passamos ao processo agora 24815 que continua com a palavra a conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra senhor presidente eu gostaria de relatar em bloco os três processos que constam ainda da minha pauta já dada a precedência nessa sessão concordo com essa relatoria em bloco então passamos ao processo 24815 24816 e 24817 que será relatado em bloco pela nova conselheira com a palavra a vossa senhoria obrigada excelência tratam os processos de pedidos de revisão interpostos pelos ex-agentes públicos da prefeitura municipal de Feijó os senhores José Rivaldo Silva de Souza ex-secretário de cultura e lazer Marco Antônio Moraes ex-assessor jurídico e Maria Irlândia da Silva Aguiar ex-presidente da comissão de licitação em face da decisão ex-arada no acordo número 11.017 de 2018 deste plenário prolatada nos autos do processo número 26.613 de 2017 cujo objeto era o recurso de reconsideração da decisão contida no acordo número número 10.111 de 2016 que decorria do processo número 2515 tratava-se de uma inspeção para verificar a legalidade dos processos de inegibilidade de licitação número 1 e 2 de 2015 da prefeitura municipal de Feijó O referido recurso foi julgado pela na sessão plenária ordinária do dia 6 de dezembro de 2018 onde este pleno decidiu em síntese pela manutenção dos termos do acordo recorrido em face das justificativas apresentadas não elidiram as irregularidades reveladas O acordo número 10.111 considerando que no contrato analisado constatou-se a desobediência aos preceitos legais e de racionamento da contratação acarretando dão no horário foi deliberada resumidamente a condenação do senhor Ramel e da Silva Albuquerque prefeito municipal de Feijó para devolver aos cofres da prefeitura a quantia de 20.668 reais foi aplicado também a multa de 10% acrescido a multa de 10% e a multa sanção de 3.570 também essa multa foi dirigida aos agentes público José Rivaldo Silva de Souto Antônio e Maria Irlandia e o valor da multa desses três era de 1.785 reais bom insatisfeitos com o teor do julgado os peticionários protocolizaram pedidos de reconsideração em 21 de maio de 2019 onde a Secretaria das Sessões considerando o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal bem como o princípio da fungibilidade recursal e ainda após dar ciência aos recorrentes autuou os documentos como pedidos de revisão os recorrentes apresentam as suas justificativas que foram analisadas pela segunda inspetoria de controle externo que emitiu seus relatórios técnicos e o Ministério Público também se manifestou nos três processos é o relatório excelência a palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de processo que foi regularmente instruído depois de contraditório em ampla defesa depois houve um recurso de reconsideração e agora nós estamos analisando os pedidos de revisão dos implicados pela decisão objeto do acórdão número 11.017 barra 2018 que mantém a decisão do acórdão número 10.111 barra 2016 o recurso o pedido de revisão ele tem a natureza de ação recisória no processo comum da justiça comum as hipóteses são restritas números clausos e só é possível a reforma do jurado nessa nesse tipo nessa fase nesse tipo de pedido se houver algum erro ou algum engano que mereça ser reparado após a instrução pela segunda IGCE verificou-se a inexistência de qualquer erro ou engano a ser reparado nessas condições nos três processos o parecer ministerial os pareceres ministeriais são pelo conhecimento e pela improcedência dos pedidos os três pareceres são da lágrima do procurador Mário Sérgio Neves de Oliveira a palavra a sua excelência a relatora para a sua proposta de voto obrigado senhor presidente eu quero apenas acrescentar que em novembro de 2014 eu emiti parecer prévio referente a prestação de conta da prefeitura de Feijó exercício 2008 esta corte considerou a contratação de show para as festividades do aniversário da cidade de Feijó sem observância as normas previstas na lei federal número 8.666 motivo para propor a irregularidade da supracitada prestação de contas enfim os agentes públicos que ora recorrem não foram penalizados com multa porque contrataram ou efetuar o pagamento da empresa mas pela prática de grave infração à norma ao participarem de processo autuado apenas para dar aparência de legalidade à contratação por meio de inexibilidade e ainda quando o representante do artista não era empresário exclusivo conforme exigência do artigo 25 inciso 3 da lei 8.666 ante o exposto então proponho a este plenário conhecer o presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo e no mérito negar de provimento fez que as justificativas apresentadas não trazem fatos novos aos autos capazes de alterar as decisões anteriores mantendo-se em toto as decisões proferidas nos acordos números 10.111 2016 e 11.017 de 2018 notificar os ex-agentes públicos da cultura municipal de Feijó senhor José Rivaldo Silva de Souza ex-secretário de Cultura e Lazer Marco Antônio Moraes ex-assessor jurídico e Maria Erlânia da Silva Guiá ex-presidente da comissão de estação para tomar conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos é a minha proposta de voto excelência em votação conselheiro José Augusto eu aprovo excelência a proposta de voto da dobra relatora conselheiro Valmir Ribeiro compõe o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro conselheiro conselheiro liga o seu celular eu ponho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco seu microfone conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria com a relatória seu presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a pauta antes de passar as comunicações eu queria passar aos senhores e senhoras tem um expediente aqui que eu vou passar para os senhores a página está disponível na nossa página no site do tribunal acompanhamento dos recursos destinados ao combate do covid-19 então gostaria que vocês acessassem a página e se quiserem fazer alguma orientação sobre a página ficou muito boa já fizemos uma discussão aqui mas está disposto a vocês olharem na página do tribunal vamos passar também já no grupo do whatsapp para os senhores o endereço também direitinho como entra na página para vocês verem que nós já fizemos aqui um site para acompanhamento dos recursos destinados ao combate do covid-19 então vou mandar no nosso grupo o endereço da página também no dia 28 de abril teve os aniversários dos municípios de Portoval Santa Rosa do Cruz Epitácio Holândia Capixaba Bujarim Jordão Maclelândia e Rubens Alves fica aqui o nosso parabéns a todos os municípios que tiveram aniversário dia 28 de abril e toda a comunidade desses municípios fica aqui o nosso abraço que se cuidem aí nessa pandemia hoje dia 30 de abril também é o último dia para a entrega das prestações de contas dos entes municipais câmaras e prefeituras então hoje dia 30 de abril é o último dia da entrega das prestações de contas dos entes municipais câmaras e prefeitura também deixar aqui amanhã primeiro de maio dia trabalhador feriado nacional fica aqui também é o meu abraço a todos os trabalhadores do Brasil do Acre nossa gratidão por esse povo trabalhador e que sempre dá o seu máximo para que esse país cresça numa velocidade maior parabéns aos nossos trabalhadores para nós todos estamos aqui trabalhando na pandemia então passamos agora as comunicações com a palavra o nosso procurador chefe doutor joão isidro obrigado senhor presidente ministro de contas gostaria de parabenizar o tribunal na pessoa de vossa excelência pela realização desta primeira sessão virtual do tribunal se associando ao que já foi dito pelos demais conselheiros no início da sessão estar de parabéns ao tribunal não só pela realização da sessão como pela continuação regular dos seus trabalhos mesmo que alguma parte deles realizadas em home office o que não só foi possível devido aos trabalhos desenvolvidos pela corte com relação ao aperfeiçoamento dos sistemas de informática a digitalização dos processos e a migração gradual para os processos virtuais em segundo lugar gostaria de me associar às manifestações de vossa excelência com relação ao aniversário dos municípios do estado do Acre ocorrido agora no dia 28 de abril próximo passado alertar aos nossos gestores das câmaras e prefeituras que hoje é o último dia de prazo para apresentarem suas prestações de contas e também me congratular com todos os trabalhadores pelo transcurso amanhã do dia internacional do trabalho queria consultar também a presidência se logo a seguir teremos a continuação desse debate como sessão plenária como era costume de fazer porque eu tenho alguma questão que eu gostaria de colocar para todos mas em sessão administrativa não isso será feito assim que terminar a sessão a gente volta à sessão administrativa nada mais a comunicação presidente conselheiro José Augusto ratificar tudo que já foi dito excelência e dizer que foi um prazer revê-los e com saúde é evidente e rezar para que o nosso povo passe urgente nessa situação que estão vivendo e desejar um bom fim de semana a todos Obrigado Conselheiro Valmir Ribeiro Ok, seu presidente eu na realidade eu quero parabenizar Vossa Excelência pela grandiosa e inovadora sessão dizer aos meus nobres pares e ao doutor Ministério Público que contas da alegria em revê-los agradecer a Deus por estarmos vivos trabalhando e gozando de nossa plena função mental nesses dias conturbados solidarizar-me com as famílias que neste momento de grande pandemia do coronavírus perderam seus entes queridos em todo Brasil e em especial perdão em todo mundo em especial no Brasil rogar a Deus rogar a Deus pela eliminação de todos os males que hoje aflige a humanidade dizer que tenhamos muito cuidado porque realmente esse coronavírus não veio para brincar é realmente muito sério temos que nos ater às orientações porque é perigoso a coisa e a vida é uma só quero desejar saúde a todos e dizer ao presidente a todos meus pares ministério público e fiquei realmente muito feliz em revê-los assim estou satisfeito senhor obrigado conselheiro Antônio Malheiro excelência eu quero fazer coro para parabenizar vossa excelência a equipe de TI e todo mundo que aqui está trabalhando a Érica lá na Secretaria das Sessões o Mário lá no CTD o GU na DAF que nós sabemos que vossa excelência mesmo com todos os critérios de afastamento destas prevenções ter mantido o tribunal funcionando e conseguir inclusive fazer esta sessão que muito engrandece o tribunal que a gente deixou orgulhosa por estarmos aqui participando com o assento nesta primeira sessão queria também lembrar que realmente hoje é o último dia de entrega das prestações de contas ou de lação de prazo não só da prestação de contas como também da remessa de todas as informações que veio desde o dia 31 de março postergado para hoje então hoje é o dia de chegada de muitos documentos em função das portarias de adiamento que foram feitas queria parabenizar a todos dizer o quanto estou feliz de estar aqui junto com vocês agradecer e cumprimentar todos aqueles que nos assistiram nada mais da comunicação conselheiro Rony Colanco senhor presidente da mesma forma inclusive no 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 whatsapp que nós abrimos eu já até fiz uma opinião sobre a importância de avançar não é só no setor público mas na área privada que eu acho que já se avançou muito porque as multinacionais praticamente fazem os as reuniões acontecem dessa forma ou seja precisou uma situação atípica para a gente evoluir né mas eu vejo que os investimentos físicos eles devem ser repensados eu vejo que cada vez mais devemos acreditar que avançar nessa área da tecnologia com que tem de mais moderno pode reduzir o custo público né dos serviços públicos e aumentar a eficiência na disponibilidade das informações do conhecimento do Estado brasileiro hoje dá para perceber que as políticas públicas as áreas de governança elas são limitadas diante da importância do Estado Nacional para enfrentar momentos momentos de crise né a crise só está sendo mais questionada agora porque alcançou o povo mas a crise de 2008 e a que aconteceu em 2016 elas o dinheiro que foi gasto para recuperar bancos empresas está sendo muito foi muito superior ao que foi gasto agora que pegou quase toda a sociedade brasileira e eu vejo que só é possível a gente conhecer a nossa sociedade e a importância do Estado como ente de desenvolvimento dá para perceber que a visão que tem hoje o Ministério da Economia sobre a realidade que tem que se encaixar sempre no quadradinho do orçamento da lei de responsabilidade fiscal não é possível em momentos como esse e dá para ver também que os investimentos que a área da elite brasileira em São Paulo as UTIs os serviços de saúde eles são de privilegiados quando acontece uma 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 extensão para os setores excluídos que ficam fora do sistema econômico a pandemia atacou e morre mais gente por por mil habitantes ou seja só é possível via esses mecanismos virtuais daí a importância que eu vejo da gente avançar e muito nessa área eu até cheguei a sugerir de a gente repensar investimentos físicos prediais e avançar muito na área tecnológica e é isso presidente você está de parabéns nós temos equipe hoje nós temos estrutura capacidade é só treinar e aproveitar o que temos o Brasil já produz isso já produz isso eu acho que os sistemas deveriam os nossos sóstros deveriam ser produzidos aqui na nossa universidade federal em parceria com a de Campinas Campina Grande e avançar a um ponto de a gente ter um grande um grande parque tecnológico aqui na região e a gente ser indutor disso para mim a alerta dessa pandemia dessa situação de crise é claro que todo mundo fala os pesquisadores da área social dizem as crises são interessantes porque nos permitem conhecer a nossa sociedade conhecer o nosso potencial e no mais é parabenizar e me somar as palavras do procurador e a sua e parabenizar os municípios que aniversariaram nesse dia 28 de abril conselheira do Sineia Benício obrigado senhor presidente eu também acho que mais faço o couro parabenizando pela capacidade de excelência toda a equipe estamos trabalhando cansadamente e vamos ter o time que a sociedade espera na nossa sessão virtual parabenizar também a todos nossos assessores que estão trabalhando e a sessão se desenvolva e os ajudamentos aconteçam e é isso que a sociedade espera de nós profissional parabenizar os servidores e desejar como bem expressou o senhor do Valmir que o nosso bom Deus venha nos livrar essa fecholência que tem atingido o mundo como um todo caso também a minha solidariedade de consolar as famílias que foram atingidas por essa terrível Bom dia a todos Vou passar então para a conselheira Maria de Jesus depois eu volto para o analista que ela tiver me ouvindo Obrigada excelência eu quero me juntar tudo o que foi dito aí pelos pelos pares todas as felicitações aos municípios que fazem aniversário a essa sessão que nós conseguimos realizar parabéns ao senhor e toda a equipe a Erika e o Mário e todos que estão aí ao seu lado trabalhando para que essas coisas possam acontecer Também quero parabenizar a todos os nossos auditores pelo dia nacional do auditor de controle externo que aconteceu no dia 27 e parabenizar principalmente o evento que os auditores realizaram no nosso tribunal a live que foi muito boa acompanhei tanto pela manhã como a tarde e estão todos de parabéns foram palestras muito boas que orientaram muito aos nossos direcionados parabéns a todos e mais uma vez dizer que é uma alegria rever vossa excelência rever todos os conselheiros o procurador João Isidro e estamos aqui à espera da próxima obrigado conselheira volto a conselheira Nalu está nos ouvindo conselheira Nalu Maria volte para a sala está ouvindo estamos ouvindo mas não estamos com sua imagem vamos fazer o seguinte eu vou fazer aqui meus agradecimentos que eu tinha que fazer aqui no final e ela volta aqui na sessão administrativa certo olha queria fazer os agradecimentos agradecimentos aqui porque essa sessão aqui só foi conduzida e só foi dada o possível ser possível dado o empenho de nossos servidores aqui da TI agradecer o Mário todos os servidores lá da TI que não são mais de três ou quatro que estão por lá por aqui só está vindo uns dois três os outros estão em home off então agradecer o Mário que está aqui do lado agradecer a Érica na Secretaria das Sessões pelo apoio que foi dado para que nós pudéssemos fazer a nossa primeira sessão virtual do Pleno agradecer a Aguimara a Jacira a Rosana que estão aqui também e com elas foi possível também a gente fazer essa nossa sessão virtual então fica aqui meus agradecimentos do coração a esses servidores não deixam a peteca cair vamos dizer assim parabenizar também o dia do auditor na segunda-feira eu só queria parabenizar pela sessão Nalu só um pouquinho aí você volta aqui parabenizar o dia dos auditores na segunda-feira foi feita a live aqui no plenário da porte também parabéns pelo dia dos auditores vamos encerrar então a sessão e convocar agora para uma sessão administrativa e a Nalu entra aqui então encerrada a presente sessão virtual agradecer conselheiro José Augusto conselheiro Valmir conselheiro Malheiro conselheiro Polanco conselheira do Tineia conselheira Nalu Maria o nosso procurador João Isidro e a conselheira Maria de Jesus em vê-los estou com muita saudade dos senhores e das senhoras é uma grande honra vê-los todos com saúde e a nossa próxima sessão uma outra paradinha em uma nossa sessão virtual obrigado a todos se permaneçam aí para a nossa sessão administrativa tchau 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 tchau